Confira os ganhadores do Giro da Sorte do último sorteio. Rosângela dos Santos, da Colônia Vitória, em Guarapuava. José Vieira, do Cristo Rei, em Guarapuava. Luan Veselovics, do Ronda, em Prudentópolis. Jéssica Fernanda, do Boa Vista, em Ponta Grossa. Aldo Becker, do Centro, de Guarapuava. Sueli Terezinha, da Vila São João, em Irati. José Carlos, do Boa Vista, em Ponta Grossa. José Maurílio, do Santana, em Guarapuava. Celso Ferreira, do Morro Alto, em Guarapuava. André Eduardo, do Rio Bonito, em Irati. Nelson Rodrigues, do Papiros, em Palmeira. Rio Bonito, em Rebouças. Carlos Adilson, do Itapoá, em Ponta Grossa. Márcio Valdevino, do Alto do Amparo, em Tibagi. Fernando Schimanski, do interior de Imbituva. Simone Zaias, da Vila Nova, em Irati. Natália Fernandes, do Rio Bonito, em Irati. Araldo Camargo, do Jardim Brasília, em Carambei. Sandra Mara, do Centro de São Mateus do Sul. Alcione Marcondes, do Industrial, em Guarapuava. Adenilton Gonçalves, do Jardim Brasília, em Carambei. Rosa Pereira, do Faxinal Rodrigues, em São João do Triunfo. Rosiane Pedroso, do Industrial, em Guarapuava. Zenira Martins, da Vila do Rosário, em Castro. José Eloir, da Zona Rural, em Palmeira. Laís Rodrigues, do Centro de Piraí do Sul. Ademar de Barros, do Caracará, em Ponta Grossa. Ciro de Matos, do Caracará, em Ponta Grossa. Arlete Gato, do Arroio Grande, em Imbituva. Comprando hipersorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Apoio Brasil. Realização, capemisa, capitalização.